Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Opa! Ah não! Ah, Somália! Joel tá mandando chamar o Somália. Me ajuda aqui! Manda essa mão criando do Somália, caralho! Somália! Somália! Pô, é muito bom quando começa no meio do pistol, né? Puta que pariu, velho. Não lembro, irmão. Deve não lembro. Do mal. Boa, boa aquilo do Dudu, moleque. Abre a contagem no terceiro round pegando o Periquito ali no meio. Bom começo do nosso time, hein? Mandaram bem mesmo. NQZ garante uma kill aqui na ponta. Detalhe para o NQZ que no round passado ele estava marcando o possível avanço rampa. E agora a gente já foi marcar a ponta da A. E aí, Rui, como é que tá, meu querido? Tudo bem? E aí, Rui, saudades, irmão. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao canal da Zero Zero Brasil. Provisoramente fake net. É. Tá pra lançar a Org Nova, hein? Lato consegue treinar seu companheiro. Cai a coach. Então uma ou meia nesse 1 em 77. Dá calma, companheiro. Uma inteira, uma inteira, uma inteira. Bora, vamos acreditar. Vamos querer? 2 a 0, flashzinha. Lato vai estreifar. Consegue deletar. Regale, espotado. 1x3 pra ele no sol. Vem brigar pela base do mal. Encontrado. O NQZ vai furar o escuro. O Regale consegue a primeira kill. Agora o code do mal vai jogar juntos. O code garante a troca. Defusa a bomba. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins. Vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Seja bem-vindo hoje, né? Obrigado por não estar seguindo o canal também. Exato. Pegou a primeira kill ali pra cima do periquito aqui no quadrado. 5x3 já. Uma pro Lato, uma pro do mal. A equipe da OG jogou 4 rounds em explosão. Foi deletada. E agora jogando lento também não encontra sucesso. Jogando lento, parece que está jogando explodindo, né? Exatamente, velho. Tem tudo pra ser um 5x1 aqui na Fake Nery. NQZ explode a cabeça do Regale. A gente está tomando posições muito safe. Não, não. É só complementar o que tu falou. Tu falou do Duel. Do Nex também era bem safe. Do Lato era safe ali também agora. Eu acho que a gente deve ter feito algum review de parar de entregar essa first kill. Ele tem dado muito certo, principalmente no final. NQZ erra o tiro. O Ficu vem entrar no bomba em 7 da A. Vai ter espaço pra plantar a bomba. Nexa. Ainda deve brigar com o Nex logo, logo. Vai ser espotado rodando. Consegue vencer o Lato. Ficou esquisito. É 2x2 agora. Vem pela base o NQZ. Se a gente conseguir pegar o cara da A, acabou o round, velho. O problema é que o cara da A está muito bem posicionado. É o Ficu. 2x2. A gente não tem bomba, Dan. É o Nex clicando e o NQ... Dando cover, será que não... Deletado! Que belo pixel que o NQZ conseguiu encontrar. A pop flash não funciona. 5x100, Nexhow. Puta que pariu. Fake Net. Que fake Net é essa, mano? Brincadeira. Oi, irmão. É isso que eu vou falar. Eu vou dar risada um bom tempo, velho. 2x2. A gente vê que a Fake Net está jogando com uma mentalidade bem diferente do que costuma jogar aqui nessa Ancet. O NQZ com esse double kill dá muito móvel. Consegue pegar os dois jogadores. A gente está vendo que a gente está jogando bem. Está perdendo. Quem assistiu... Fez barulho pelo NQZ. Controlou e perdeu. 3k do NQZ, Jô. Lato. Tomou muito dano no escuro. Foi, inclusive, finalizado pela HE do Fasher. Já temos um 5x4 praticamente no freeze, né? Só 20 segundos de round rolaram. Caio do mal também para o Quito. Somalia vem fazendo aquele trabalhinho dele. Code do NQZ. Eles têm que olhar a Nilbinha. O NQZ vai abrir agachado. Cai no spray do Nexa. Ele com certeza espera o Quito aqui. Codezera vence o primeiro duelo. Os caras têm os dois bomb sites abertos porque encontraram o Quito ali no quadrado. Vai correr com a mão pela base. O Lato e o Nex. A WP está lá no outro canto ainda. Regale. Cravado no sol. O Lato vence o primeiro duelo para cima do Fasher. Vem entrando do mal. Consegue pelo tiro para cima do offer dos caras. Derruba do Lato. Ainda tem a Gaio Lato. Ele vai olhar a rampa. Consegue vencer o duelo contra o Ficu. O Somalia está que se foda para o round. Nexa. 1x2. Deleta o Lato. 1x1 agora. Capitão contra Capitão. Codezera pega o jogador de lado. Defuso a bomba para o 8x4. Enjuvenescido no inteligência artificial. Está entendendo? Estou querendo chegar? Sei. Sei demais. Codezera. De novo no quadrado. Ele consegue o multi-kill. Vai ser rushado na... Põe na tela do Code, Somalia. Periquito vai brigar contra o Nex no meio. Codezera vai pegando mais uma kill. Só sobrou o regale. Mais um multi-kill do Capitão Codezera. Ele lidera o servidor com muita folga. São 15 kills para o crack. 3 mortes. 4 agora. Pô, esse mapa aqui está no meta do CS2 com vantagem para quem está picando, né? Dificilmente quem está cravado está conseguindo pegar a kill, velho. E está com o cara que vem os outros 9 que a gente pediu, né? É verdade. Novo round confirmado para... Os jogadores calculador aqui no 15º round. Nex vai ser rushado. Deixa a câmera lá. Vamos ver os duelos. Cobado na rampa. Encontrou o jogador careca vindo para cima. Conseguiu passar para o bomb. Foi finalizado o Nexa. Cai. O jogador estava com a C4. O Fasher furou. Aí o ponto escuro. Lato vai spamando demais ele. Não sei se o regalo e o Nex estão colado. Troca um. É finalizado pelo segundo. 11 a 4. É, pelo dinheiro provavelmente. Jogo de paciência entre o Nexa e o Ficu aqui agora, né? Uma kill para cada lado. A segunda do do mal. Ele chega a 12. É um 3x3. Os jogadores podem ter a falsa sensação que o bomb site da A está livre. O conduzeiro foi para cima. O Nexa consegue derrubar ele. O rotate dos caras, que é o Kito, está no meio ainda perdido. O Ficu vai brigar contra os nossos dois players. Vem passando o mal. Consegue deletar o Ficu. Bomba no chão. 2x2. Já garantiu 3 kills o do mal. É que o do mal estar vivo ainda é impressionante. Ai. Finalizado pelo Nexa. Para a sombra. Entra, punando. O Coutizera que entre. Que a gente não viu. Garante a segunda kill. O triple kill para a Fondizera. 1x1. Deletado. Deletado. 13x5. Fake Nery. Meu Deus do céu. O mal recebe o flash. A linha dos jogadores. Continua o spray. Do mal. O flash assiste do lato. Do mal. Talvez tenha escutado o jogador correndo. É o Ficu no quadrado. Vai para o pezinho. 2x2 agora. 100 de HP ainda para os dois players. Só tem defuso no Ficu. Só que ele está com 15 de HP. Do mal. Não estenda. Não estenda. Porque vem a upper do CT. Encontrado. Finalizado do mal. Do mal. 3x ele. Jukagode. Ficu sem vida no 1x2. Dá 100 bombas para defusar direto. Nossa. Tomou o strafe. Do mal veio correndo. Voltou correndo. Que isso. Que isso. Vamos caralho. 4 kills do mal. O lato ainda deixou ele caçar o último para resolver. Regale. 3x5. Esquisitou, Jukagode. Em 20 segundos os caras conseguiram pegar duas kills. A gente acabou de converter. 1x2. Será que... 1x2. Pô, está 15 a 5. Eu estou tenso, velho. Desgraça de time, velho. Ficu cravado na rampa. Next. Deletado. 2x5. NQZ e lato. Lato. A sombra vai ser explotada. Lato consegue varar o Ficu antes de ser explotada. A bomba vem para o chão. Smoke para fechar a sombra. Eles não imaginam sexo aqui, velho. Respeitou. Peidão. Peidão. Foi peidão. Foi peidão. E vai ser cobrado. 2x5. Lato e NQZ. Para fechar o primeiro mapa. Com 11 pontos de vantagem. A bomba está no chão. A vantagem é nossa. Eu não estou nem aí. NQZ. Banga para o Lato. Vai dar crilo lá no paredão. Somália. Botou na tela do Fasher. Fasher. Vem para cima. Vem para cima. Cai no spray do NQZ. Que leva dois. Três. Regale. 1x1. 1x2. Pega o primeiro. O que é esse, moleque? 1x1. NQZ. O tempo é nosso. O tempo é nosso. O tempo é nosso. 16 a 5. O caralho. Vamos, Dan. Que isso, moleque. Mas eu apostava. Comecei. Eu falei isso, né? Comecei no CSGO Lounge. Finalzinho em 2015. Aí comecei a apostar mesmo em 2017. Ah, é verdade. CSGO Lounge. Então antes, tem razão. Aí em 2017 começamos a apostar legal, né? Depois parava um pouquinho. Esquina é dinheiro, Ju. Esquina é dinheiro. Esquina é dinheiro. Do mal. Belíssimo Pistol. Consegue do Aberenta pegar duas kills. Vou dizer. Chegou sobando com uma flash. Mais uma kill. Ficou. Derrubou o Dudu. Goldzera. Dentro do bomb. Consegue pegar a quarta kill do Pistol. A favor da Fake Nery. Só sobrou o Periquita. Ele pega o primeiro. 1x4. Deletado pelo Nex. 1x0. Fake Nery. Saiu vivo lá. Tu tá bom. O problema é que ele vai ser ruxado. Vai ter que brigar na outra ponta. Acertou o HS, mas não matou. Tá de coach. De coach. Não mata. Goldzera. Leva dois jogadores de famas. Cai pras mãos do Ficou. Bela trade. Faltou ali uma popzinha, né? Alguém segurando da pilastra pra ele. Boa briga do Nex, velho. Não consegue voltar, Nex? Beitou pro Lato. Que beitinho, velho. O Lato, 2x2 agora. Regalio leva um. NQZ pega outro na outra ponta. 1x1. NQZ contra a Fascher. O Fascher tem muito espaço pra plantar bomba. Ele planta aberto. Tá bom. Entra cedo no jogo o time do Agen. Quase deu bom esse round, velho. O Nex voltou recarregando. O Lato pega o primeiro. Acaba tomando a troca. Caiu o bombe. Os caras querem splitar pra A. Só que é um 3 o split deles. Vem 3 pela liga. Do mal. E Gold. Levam dois jogadores. Belíssimo trabalho. Ficou garantindo uma troca só. O Coldzera vai ter que jogar aqui no final. Pode valorizar. Consegue acertar o HS. 3x2 agora. Vamos lá pro chão. Mandou bem demais, mano. Mandou bem demais. Bomba no chão. Regalio. Corta o Lato. 2x2 agora. Talvez fique desconfiado que não tem mais ninguém vindo pelo Rio. Mas o NQZ tá vindo por ali. Dessa vez tem que ir. Olha o time, moleque. Pego. O Fasher. Nex. Isso, caralho. Vamos dar. Então, quanto mais a gente pontuar aqui de CT, vai ficar melhor. Vem smoke do Lato. Do Nex pra defender o Lato. O Lato vence o primeiro duelo contra o Kito. Quem tá marcando a ponta é o Coldzera. Polotov no Pilar. Ficou. Botou a cara. Finalizado pelo Cold. Nex. Quer pegar pelo Nex. Que posicionamento, velho. 2x5. E foi espontado pra estar nessa smoke, não? Não. Coldzera. Segura o spray. Leva 1. Continuou o spray de 30. Chegou ali pra somar. Coldzera acerta mais um HS. Mas cai pras mãos do Ficou. Olha o HP do regalho do Ficou. E de novo ele do HS no Ficou antes de cair, velho. Igual foi na Ancet. O time da OG já se desconfia um pouco, né? Sei, mano. Essa batida sem bombas. O jogo é jogado. Vamos ter muita calma, muita cautela. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Lato de AUG. Leva 1. Derruba a C4. Já avisou a equipe. Flash. Foi pro Hill. Isso! Cai no spray, Fascher de regale! Puta que pariu! Nexa. 1x3. Molotovar do Lato. Cai pra Molotov. Faltou 20 segundos. 1x2. Sexa. Tudo sem vida, né? Derrubo do mal. 1x1. Deletado o quinto ponto da Fake Nery. Ah, pode crer. Do Las Vegas Sign. Sim. Do mal. E NQZ vão ser ruchados. NQZ consegue pescar o primeiro. Do mal. Fica na frente da Spoon. Complicou demais. Ele é finalizado pelo Quito. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda. Não tem nem o que fazer. 8x5 pros caras. A gente vai guardar duas armas. Passamos ali no Double Doors. Recua. Freio. Explosão pro Rio. Caiu todo mundo. Do mal. Explode o regale. Só sobrou o Ficu no site. Vai ser ruchado. Encontrado. Alguém põe a mira nele. Cozeira cai pras mãos do Ficu. Do mal. Troca. Instantâneo. 4x3. Ah, bom vai pro chão. Juju agora é só segurar. Já foi lá marcar o fundo do Lato. Eu não tô tenso, pô. Foi a Flash. Fasher encosta. Encontrou o primeiro player. Na Nilba, do mal. Ele tá bem tendo pro Nex. NQZ tá doelando no Rio. Enquanto isso, garante uma kill. Cai o Quito. Cai o Nexa. Só sobrou o Fasher. 1x4. 1x3. Ele pegou do 1. 1x2 agora. Clicou, largou. Deletado. Sexto ponto da Fake Nex. Espotado. 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 Não tem mais pra onde fugir. Vai plantar a bomba lá do Nex. Consegue pegar o Quito. Vindo bater. Belo trabalho. Só passou. Parou a mina. Esperou o jogador escorregar. Tropeçou ali o cara da OG. O Dudu espotou e voltou, né? O Dudu espotou e voltou. Gostei. Espotou e voltou. Dudu sabe que brigar de Eagle não vale a pena. Ele tá no crossfire. Ele e o Lato. O Lato acerta o primeiro. Belíssimo trabalho do Dumao. Peitou pro amigo. Os caras vão bater na liga. O 2x1 é vencido. Sétimo ponto. A partida dos caras. Não tatuei o Underful no braço. Caralho. Olha o Lato, moleque. Olha o que virou o 5x3. Gostei. Faltou no 30. Quito. Tá bem posicionado. Encontrou a sombra do Nex. Vence o primeiro duelo. Ele trocar pelo segundo. Belo trabalho do Lato. Chega a terceira kill dele no round. Vem plantar a bomba regálico. O Zera tá marcando meia ainda. A bomba pro chão. Voltou a câmera pro lugar certo. O Nexa. Entrado do Lato. Ele bota a bomba no chão do Mau. Vence o primeiro duelo. Vai brigar contra o Nexa na liga. Garante o double enter do Mau. Não espontou o Fascher. Ele encontrou dois jogadores de costas. Fascher pode surpreender. Consegue. Não. O Nex muito atento deleta ele. O Vasco vai comprar a phase. Opa. Nex fez muito barulho. O Regale sabe onde ele tá. Só que ele tá preocupado com o du Mau. Olha o IG do du Mau. Nex aparece. Surprise, motherfucker. Double enter do Nex pra ver. Smoke também. Tá colado o Quito. Du Mau. Tem que abrir ele. Du Mau. Caiu pro primeiro. Ele acaba comigo, mano. O inimigo daqui, ô pô. O inimigo daqui. Ele acaba com a minha vontade, mano. Coldzera Nex. É uma coisa que você falou, né? Coldzera vence o Fascher. Nexa cai pras mãos do Nex. É 1x2 pra ele no bomb. Só que até os jogadores aparecerem da 0x0, da fake net, dá tempo do Cold chegar. Lato em volta da smoke é pego pelo capitão Nexa. 1x3 pra ele. Ele pega o primeiro. Já tem 3 kills no round, o Cold. 1x1. O Nexa não imagina que o NQZ tá por ali. O NQZ abre. Acerta o tiro na costela. 4 pontos de vantagem pra fake net. Lato vai escutar o atento dos caras na B. Deleta o primeiro. Ele tá jogando muito bem, Bruno Rebelato. Nossa, ele marcou esse avanço duas vezes que precisava, né, moleque? Eles tão jogando na Polônia? Não, no Porto. A gente anulou a AWP do Regalho, mano. Anulou. Anulou a AWP dos caras, mano. Eu não lembro de ter visto no passado recente um AWP ser tão anulado assim. Até que nem tão de propósito, né? Mas o cara não jogou 5 rounds, né? Mano, o que a gente deixou ali sozinho, todos os rounds, é incrível, velho. 2x0, fake net, vence contra o G. Foda. Caralho, eu tô muito feliz, mano. Parabéns, velho. Que jogaço nosso, velho. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pause o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. 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 Amém.